Foram muitas cestas que somaram 61 pontos e que deram não só a vitória à equipe feminina de basquete na final contra Ribeirão Preto em Matão, como também conferiram o título de campeão dos Jogos Regionais 2018 ao time barretense. A conquista se reveste de maior valor, pois Barretos levou a Matão o time sub-17 da APAB, sendo que a competição permitia atletas até 20 anos. Esse ano nós disputamos a categoria sub-20, nós estávamos levando atletas até 17 anos, disputar a final contra Ribeirão Preto, que é uma cidade que sempre também vem forte, mantém ali entre o nível dos primeiros colocados, então foi muito bom, até para poder trazer a confiança da equipe. Segundo a técnica, o ouro nos regionais classifica o time automaticamente para os abertos do interior. A grande conquista foi a classificação para os jogos abertos, porque assim nós vamos ter a oportunidade de estar jogando contra equipes fortes, contra equipes sub-20 e estar evoluindo na nossa categoria. A ala pivô Melissa, de 17 anos, foi importante na conquista da medalha de ouro nos regionais. Ela é da cidade de Ribeirão Preto, mas isso não interferiu em seu desempenho, que ajudou Barretos a vencer Ribeirão pelo placar de 61 a 48 na final. Foi bem difícil, porque nós temos muitas amigas lá, inclusive que a gente já jogou junto, mas a gente tem que levar a rivalidade à parte. Nós somos amigas, mas dentro de quadro é uma coisa. Nós vamos estrear no segundo turno agora, dia 11, em casa, e nós estamos com um pensamento bem positivo, estamos trabalhando muito para isso. Manter a hegemonia do basquete barretense da APAB nos regionais demanda sacrifícios. O sub-17 disputa o campeonato paulista e o projeto do basquete feminino desenvolve também as equipes sub-10, sub-12 e sub-14. O elenco está mais reduzido. Os recursos do governo do estado estão em compasso de espera. A ajuda vem de apoiadores e do município. Nós estamos passando por um momento bem difícil. É um momento em que algumas atletas estão lesionadas, a equipe é uma equipe nova, ela é sub-17, mas eu tenho atletas de 15 e 16 anos. Então o desafio para esse ano é muito grande. Mas uma semana após a conquista dos regionais, a volta aos treinamentos visa o paulista para a estreia do segundo turno do campeonato. Barretos se mantém na quarta colocação. Sim, a gente não tem muito descanso. Nós já vamos voltar para o campeonato paulista, dia 11, a gente volta a jogar contra o Osasco dentro de casa. Então a gente já vai estar voltando no ritmo de jogos. A equipe de ouro da APAB volta às quadras no próximo dia 11 de agosto, aqui no CEMEP do América, contra a equipe de Osasco, às 17 horas. E é claro, conta com o apoio da torcida. A torcida ajuda bastante. Ajuda bastante. É muito bom jogar dentro de casa com todo mundo te apoiando, né? A gente está tendo bastante apoio da torcida e eu espero contar mais ainda com a torcida que está vindo nos prestigiar. E aí